bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês aqui quem fala renato do canal mania game certo trazendo mais conteúdo pra vocês conteúdo diariamente aqui no nosso canal se a semana a semana todos os dias então deixa seu like se inscreve no canal ativa o sino das notificações e seja todo mundo bem vindo ao meu canal certo povo do youtube e o povo do meu canal né e deus abençoe a todos fica um vídeo com a gente até o final do vídeo e vou fazer um negócio assim pra vocês agora tá agora tá na moda é reality minha gente voltou essa jossa de reality de novo é o que corre agora da noite é vídeo brother né bbb 23 eita isso não vai parar isso é febre então vou fazer de novo a homenagem que voltou é reality minha gente então se deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho nas notificações agora o jogo vai estar lá na tela pra vocês em 3 2 1 1 2 3 lá na tela pra vocês e tchau e aí o o e e o o Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.